Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Volta que não volta, temos em antena o nosso professor João Nacleto com as suas crónicas que nos prendem ao ouvido Bom dia, professor João Nacleto Para hoje o que nos vai prender Hoje vamos por maus caminhos Olha, vamos por maus caminhos Vamos por maus caminhos Então vamos lá a esses maus caminhos Claro que começo a saudar os nossos ouvintes e quem tem a responsabilidade e a competência técnica para pôr estes dois dedos de conversa a viajar também Sem dúvida Até à casa pequeno novo Por maus caminhos, claro Tem que ser, tem que ser Nas ondas artesianas da rádio Alvor FM Pronto, esses são maus caminhos Também pela internet Ok, então vamos lá a ver Maus caminhos é coisa que não se recomenda a ninguém Como é óbvio, não se deseja a ninguém que vá por maus caminhos Acontece que o Algarve e maus caminhos estão historicamente associados A velha expressão passar as passas do Algarve terá nascido das dificuldades que havia para se chegar ao extremo sul e vencer os maus caminhos que combinavam necessariamente com as terras de Monchique e Caldeirão Contava o Manuel Teixeira Gomes, nosso conterrâneo, na sua obra Gente Singular, as aventuras e desventuras porque passava para chegar ao céu Algarve, nos finais, isto nos finais do século XIX Depois da transição do Teixeira, a viagem de comboio levava-o do Barreiro até Beja Aqui acompanhava a dolorosa Dolorosa, é uma palavra dele, não é? Apanhava a dolorosa diligência de Beja à Mércola De Mércola à Vila Real de Santo António a viagem era em barco a vapor E de Vila Real a Far, outra diligência punha fim ao tormento Depois, para chegar ao Barro Alvento, seriam mais mesoritas Mas pronto, já estaria no Algarve Claro que são outros tempos, não é? São outros tempos A atração turística em que o Algarve se tornou a partir dos anos 60 Contribuiu para que o progressivo fim do isolamento a que o Algarve parecia condenado se esbatesse, não é? Mas os maus caminhos, as estradas estreitas, sinuosas, o mau piso Trouxeram um elevado sinistralizado e demoras exasperantes Aos condutores que demandavam ao Algarve para passar aqui em suas férias Já nos esquecemos de, enfim, de tanto e tanto acidente e desgraças Aos quilometres de estradas, mas pronto Felizmente já lá vai E assim foi até à conclusão da autostrada A2 Isto em 2002, não é? E a autostrada que prometia fazer o percurso Lisboa ao Algarve Em cerca de três horas, com toda a segurança e normalidade Se acrescentarmos a travessia do Tejo, de comboio Coisa que antes era o terreno de passe para o Barreiro, não é? E a eletrificação da linha do Sul até 2004 Podemos dizer que deixou de haver maus caminhos a ligar o Algarve ao resto do país Mas está sempre o mesmo Está sempre o mesmo, exatamente Especialmente aqui para o Barlavento Amantes de maus caminhos, há muitos, sempre os ouve E, sei lá, aqui para o Algarve Alguém terá pensado É, pá, já não há maus caminhos para chegar ao Algarve Criemos os maus caminhos no Algarve E, portanto, aqui vão maus caminhos de Algarve No mar, vou começar pelo mar No mar todas as rotas atualmente vão dar Todos os caminhos vão dar às Brutas de Benegio Com engarrafamentos medonhos de embarcações Manobras insensatas Isto para levar os turistas a tirar fantásticas fotografias Na fantástica Gruta Algarve de Benegio De Vila Moura, da Adelação de Terra De Alfeira, da Praia de Benegio De Cavoelho, de Ferragudo, de Portimão, de Alvoro, de Lagos De todo o lado, centenas de embarcações fazem a peregrinação A que a beleza da costa convida Mas onde não faltam, infelizmente, agentes pouco conscientes E também pouco profissionais Perigosos, perigosos, porque, como é sabido, que o mar não se brinca E já tem havido problemas com muita frequência O segmento da costa Algarve de Vila, que vem da Alfeira até à Ponta da Piedade Há estudos que apontam para ser o percurso turístico ao marítimo De maior frequência e rentabilidade no mundo Mas, nesta nossa perspectiva, não deixa de ser, infelizmente, um mau caminho E isto com banhistas e pescadores da páscoa submarina, às vezes, em risco Ora bem, deixando o mar e saltando para a terra Como diria o velho mestre João da Casa Inglesa Que era o dono da Casa Inglesa E que tomava conta do Ligar Quando alguém jogava mal e do Ligar E que tinha em risco o pano Ele dizia Ele tinha sido mestre de páscoa E tinha, enfim, o vocabulário marítimo Ele dizia para os perigosos jogadores do Ligar Larguem os remos e saltam para a terra Era o mestre João Borges Portanto, deixando o mar e saltando para a terra Os turistas e, sobretudo, os cidadãos residentes aqui no nosso Algarve Têm maus caminhos à sua disposição Maus caminhos proporcionados por distrações dos autarcas Que deixam o estado das estradas se agravar cada vez mais E, enfim, causam certos problemas a quem eles se propõe Portimão já viveu piores dias nesse aspecto, não é? Durante anos fomos a Rua Infanto Henrique A Estrada para o Chão das Donas A Avenida Afonso Henrique E outras com pisos mudonhos Esses caminhos agora já não são maus Mas não é fácil, em certas horas do dia Circular porque os condicionalismos da estrutura urbana da cidade Não ajudam à fluência do trânsito Já aqui, entretenho um bocadinho Até porque com frequência Desloque de Lagoa para Portimão e vice-versa Já no vizinho do Conselho de Lagoa Classificar as estradas e caminhos municipais de maus caminhos É quase um ilusivo Calvam-se as estradas nacionais Porque aí, felizmente, a Câmara Municipal não tem intervenção Os maus caminhos do Conselho de Lagoa já são muito antigos E, pelos vistos, muito estimados pelos sucessivos poderes autárquicos Com a atual obra de remodelação da rede de distribuição de água A situação agravou-se um pouco sim Porque já era difícil tornar-se muito pior Falta de dinheiro não há A autarquia tem, enfim, tem publicitado até A posição de destaque positivo no ranking nacional dos municípios No que se refere à gestão financeira Acho que está em quarto lugar a nível nacional de boa gestão financeira Portanto, falta de dinheiro não se terá motivo E o órgão de Serna Lagoa Também é pregoado nos autodores A esse órgão devia juntar-se a consideração e o respeito dos municípios E por quem circula nas vias do Conselho Poderá, eventualmente, pensar-se que estou a exagerar Não estou O estado em que as estradas se encontram Dificilmente podem não aborrecer Quem as usa Numa extensão de 10 metros É quase impossível não encontrar um buraco ou uma cratera Valas transversais de obras mal tapadas Asfalto irregular ou inexistente Lombas agressivas Que rebentam com suspensões E com carros, enfim, menos abetechados Lombas agressivas de algumas Sem razão nenhuma para existir Tudo isto informiza à vida A segurança e o bem-estar dos autobus Ou seja, no Conselho Um exemplo Depois de se percorrer a Medonha Rua do Regato Medonha, em termos de piso E ao virar-se para Carrovelho Passa-se junto à Aldeia Francisco Numa extensão de 170 metros Há seis lombas Seis Não sei se não será até motivo Para apresentar candidatura Ao livro Guinness de Récords Bom, João Quero terminar com uma referência positiva Ao estado das estradas de Lagoa É uma sugestão que se enquadra bem No espírito da política desportiva da autarquia E levada à prática, digo com sinceridade Mas nesta questão, em particular Por que não uma candidatura à realização No Conselho da Lagoa Do Rally Paris-Dakar Pensavam-se caminhos africanos ou sul-americanos Que até se apresentariam provas especiais Que essas regiões, apesar de tudo Difícilmente poderiam apresentar Como o Conselho da Lagoa tem condições Para o fazer E mais, e assim termino Não têm que agradecer A Câmara de Lagoa Não têm que agradecer A esta minha sugestão Sim, senhor professor Obrigado pela Pela sua participação Sempre possível Em dois dedos de conversa, professor Adeus, João E bons figos Bons figos aí Por que doer Eu vou Tá Abraço Abraço, professor Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM E que será Um abraço Um abraço Obrigado.